Oi, homens! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje tem um jogo chamado Achei por Matamonica. Separa aqui as cartelas. Viagra vai separando as cartelas também. Pra gente começar o jogo. Que legal, hein? Será quem é que vai ganhar esse jogo? Será que vai ser o Ian? Será que vai ser o Iago? Será que vai ser a mamãe? Essas são as regras do jogo, Ian. Pode ser de 2 a 4 pessoas, são 100 cartelas de personagens, um tabuleiro com 2 níveis de dificuldade. E aí ganha quem achar o maior número de personagens, tá? Vamos lá, vamos começar? Vamos começar, vamos ver quem é mais rápido. Você ou a mamãe? Tá certo? Tá certo, ó. Vamos lá. Lobby. Lobby. Agora o próximo. Você é Vamp. Valendo! Achei. Vai, agora vamos lá. O próximo. Alfacinha. Esse é difícil, hein? Cadê? Achei! achou qual é o próximo olha, valendo quem acha a alminha a alminha achou valeu minha brenta tá ganhando minha brenta tá ganhando minha brenta tá ganhando qual é o próximo, esse daqui cadê o cafuné, cadê o cafuné procura, iago, cafuné vai eita, iago o ian é todas, próximo Luiz Cacheiro cadê o Luiz Cacheiro vamos procurar o Luiz Cacheiro vocês estão achando amiguinhos do Luiz Cacheiro cadê o Luiz Cacheiro então está difícil, hein achei, achei achei próximo esse daqui o louco cadê cadê achou achou essa é teu, vai dá pra ele, iago já tá, já achou quem é o próximo vamos ver esse aqui, ó Tuga a Tuga a Tuga cadê ai, não tá muito rápido aqui aqui porque eu tô rápido mesmo a Maria Cebola a mãe de Cebola Maria Cebola procure, iago, a Maria Cebola cadê a Maria Cebola procure, a Maria Cebola o Breno não dá chance, hein iago então bonicão esse é o Duque olha, iago esse, ó Xabel Lorota Xabel Lorota procura cadê a Xabel Lorota achou achou? cadê a Xabel Lorota? achou esse tá difícil a Xabel Lorota mostra a foto dela pros amigos procurarem, ó vê se eles ajudam Xabel Lorota cadê? achei ela deixa eu ver esse é meu esse é meu esse eu ganhei esse é meu esse é meu é o próximo Antão, olha Antão Antão cadê o Antão? cadê? achei achou muito bem muito bem vamos ao próximo agora é o Capitão Feio aqui aqui parece um tanto ai, Antão é muito rápido muito pega, iago procura esse ó, o Doutor Spam Doutor Spam eu achei eu achei Doutor Spam eu achei achei achou Doutor Spam bem vamos lá próximo a gente tem que ser rápido viu, iago a gente tem que se unir pichuquinha pichuquinha cadê a pichuquinha? pichuquinha, iago pichuquinha achei achei ganhei ganhei e esse ó crani cola crani cola achei cadê o achou iambreno disparado ganhou na frente iambreno muito bem é o campeão e a iambreno gostou do jogo? gostei se divertiu? sim foi legal? foi recomenda para os amiguinhos comprarem? sim legal, né? então dê tchau para os amiguinhos sim tchau amiguinhos eu vou fazer um anúncio aqui para vocês comprarem também esse jogo tchau tchau